Fala gurizada, tudo certo? Hoje estou aqui para mostrar para vocês um dos kits de emblemas e selos que nós temos aqui mais completo para a linha do Chevrolet Omega. Bora lá ver? Bom, então aqui eu já deixei separado todos os adesivos e emblemas que vão, né? Eu vou começar por aqui, esse kit é o kit completo, vem 2CD, o 4.1i Omega Chevrolet. Mas a gente também pode fazer conforme a necessidade do nosso cliente, né? Aqui a gente pode colocar o Opel, podemos trocar pelos 2 GLS, também a gente faz do 3.0, do 2.2, do 2.0 e também temos a variação para a Suprema. Até um parceiro nosso aqui nos solicitou aqui, ao invés do 4.1 e do Chevrolet, fazer o kit do europeu, né? Que é Opel e mais o 3.000. Então fica Omega Opel 3.000. Então a gente fez esse kit personalizado para ele. E aqui desse lado, então, os selos que saíam de fábrica nessa linha da Chevrolet, né? Nós temos aqui do óleo, arrefecimento, os 11 do para-brisa, que aqui a única sequência era deixar esses dois juntos, né? Mas esses outros aqui, que é pintura, motor, carroceria, não tinha uma sequência correta, né? Então a única sequência é deixar esses dois juntos e esses aqui logo do lado, né? Aqui também do GAS é o R134, que já vem na linha do 4.1, enquanto que no 3.0 e no 2.0 é o R12. Aqui da fabricação, que é da General Motors lá em São Caetano. Sistema de arrefecimento, já falei, dos 11 dos selos de qualidade. Pressão dos pneus. Aqui tem da ignição também. Esse aqui, acho que veio... É, esse aqui também veio igual no 3.0. É o Rod Service, que era um sistema de auxílio, né? Da Chevrolet na época. Esse aqui é o Automatic para os câmbios... Acho que aqui não vai dar para ver esse aqui. Que é para o câmbio automático do Ômega, que é o Automatic 4, que vai no vidro traseiro. É, aqui os dois que vão do selo do rádio, rádio eletronic, né? Que vai nas portas, um em cada porta, né? E aqui o 9798. Aqui eles estão tampados. Aqui eles são... Aqui a gente vai conseguir tirar. Pera aí. Aqui, consegui retirar. Esse daqui era o do sistema do IPVA, né? Do licenciamento do veículo. Então saía no 97 e no 98, né? E quando você fazia o licenciamento anual do veículo, saía esses dois adesivos que você colocava no para-brisa. Bom, o kit completinho é esse que sai para essa linha da Chevrolet. Nós também fazemos para o Opala, para o Monza, Cadete, Calibra. Toda essa linha da Chevrolet anos 90, a gente faz esses kits cromados, né? Os emblemas e também os adesivos. Beleza, galera? Precisando, manda uma mensagem aí que a gente vai atender todo mundo e fazer o kit conforme você preferir. E aí E aí E aí E aí